O senhor não chega aqui no trabalho, pra cima do infinito goleiro! E o senhor não chega! Valente o bracuneta, que o приним é o seu sucesso, eu penso, eu penso. Não claro tá um pouco do transito, por que ele encontrou o seu sucesso? Tá um pouco do republican. Olha aí, souorr whether. Repeat, 6 waiting for graphical gibt. Quem não pra mim não pra mim tem brinquene단. E A Novinha tá jogando em cima do camarote E a Novinha tá jogando esseですか E a novinha tá jogando nesse marido O parceiro O parceiro melhor do que o senhor O parceiro melhor do que o senhor O parceiro 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 Aproveita aí. Só recomeçando essa festa maravilhosa. Vamos ver, gente. Obrigado! Olha menina, indecente e gostada de poder Ou se você é gostada, se sou eu que já foi Quando chega o meu pisote, na cura ou a checa Eu gostei da checa porque a checa me ligou Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer Vai até que me diga, me desacentado 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 Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer Vai até que me diga, me desacentado Eu gosto da checa, a checa me ligou Eu gosto da checa, a checa me ligou Eu gosto da checa, a checa me ligou